A oração tem sido a marca da igreja, a oração tem sido a marca do cristão, a igreja tem sido conhecida Por uma igreja que ora, que fala com Deus, que tem comunhão com Deus O cristão hoje, a marca dele, ele é conhecido por um cristão que tem vida profunda de oração A grande verdade é que a igreja moderna é uma igreja que não ora Se você nota nas reuniões, cultos da igreja, as reuniões e os cultos que menos veem pessoas, são as reuniões de oração Não seria isso o caso de tanto escândalo dentro da igreja? Não seria esse o motivo de não haver mais sinais e milagres da igreja? Não seria esse o motivo da mocidade da igreja estar contaminada, corrompida, superficial? Carnal, natural, materialista, racional, lógica Não seria esse o motivo de o crescimento não ser mais como na igreja de Atos E a cada dia o Senhor acrescentava o número daqueles que haviam de se salvar Não existe êxito na vida de nenhum homem bíblico Não existe êxito na vida de nenhum cristão dos séculos passados Não existe êxito na vida de nenhum cristão desse século sem a vida profunda de oração Não existe, não pode existir, pode-se avançar a modernidade e a ciência Mas esse princípio jamais poderá ser negligenciado Ele é o bálsamo da igreja, a gasolina que move a igreja é a oração Eu não vejo os líderes, os apóstolos dessa época Os profetas e missionários gabaritados Que ficam nos mais luxuosos hotéis Que fazem congressos e gastam fortunas Não vejo mencionar as orações Não vejo calos nos joelhos Não vejo olheiras de tanto chorar e orar e interceder pelas almas perdidas Mas os apóstolos, nós não vamos negligenciar o ministério da oração Não há registro de nada que é feito hoje comparado ao desses homens A igreja de hoje torne A igreja de hoje é humana, avarenta, materialista Os líderes são carnais, naturais, lógicos Não têm essa unção Porque não pregam, não vivem o poder da oração A biografia fala de Susana Wesley A mãe de João e Carlos Wesley Uma mulher que tinha 19 filhos 19 filhos E ela dizia Ainda consigo me trancar no quarto durante uma hora todo dia Para passar o tempo em oração com Deus Quantas mães que tem um, dois filhos não conseguem fazer o mesmo Quantas mulheres desse tempo não oram 10 minutos sequer Quantas mulheres dessa noite gastam uma, duas, três horas na frente da televisão Vendo novela E não se consagram Por isso são fracas E estão em derrota Qual o segredo dos evangelistas? Por que muitos hoje não ganham almas? Por que não conseguimos ganhar almas? Ganhar a cidade Pregar para a colega de trabalho Colega do time Colega de escola Vizinho Por causa da intercessão A profunda oração É que atrai o pecador para a igreja O seu patrão só se vai converter Mediante a muita oração e gemido A sua família só virá para Cristo Quando você decidir orar dias e dias por ela Pecadores só serão arrebatados do inferno Através de dias e noites Gemendo e chorando por elas É a oração John Knox O reformador escocês Uma das biografias mais fabulosas Que já se escreveu Ele era da Escócia O evangelho cristianismo estava corrompido na Escócia Dominado pela igreja romana E naquela época de mil quinhentos e cinquenta e pouco Mil quinhentos e cinquenta e oito Cinquenta e oito Cinquenta e cinco Cinquenta e nove Estava havendo guerra E o principal inimigo da Escócia E o principal inimigo da Escócia Era a Inglaterra Regida pelo Império Monarca A biografia diz que a rainha da Escócia Declarou e disse Eu não temo os exércitos ingleses Eu temo as orações de John Knox Tamanha intensidade daquele homem A biografia diz que ele parte da Escócia E depois quando ele volta em mil novecentos e cinquenta e nove Mil quinhentos e cinquenta e nove Ele volta para a Escócia Toda a Escócia havia sido dominada Pelo catolicismo romano Pela igreja romana A história mostra que um ano depois Em mil quinhentos e sessenta O parlamento declara Declara a religião do país O protestantismo Pelas orações e influência De John Knox Olha o que a oração pode fazer Olha o que um homem pode fazer A biografia diz que a mulher o chamava para comer Ele dizia Como eu posso comer? Comi a nação perdida Como eu posso ter fome? Eu tenho que orar E ele dizia Senhor, dá-me as almas da Escócia Senão eu morro George Miller O grande missionário dos orfanatos Quem não conhece George Miller? A história diz que Sabe o comentário que faziam de George Miller? Quando esse homem ora O céu fica em silêncio Quantos de nós poderíamos ter um título desse Quando o fulano ora O céu para Para ouvir a oração Ore Gaste tempo em oração A oração muda tudo A oração te dá saúde A oração te dá paz A oração cura todas as feridas A oração tira você da dependência química A oração te dá um novo coração A oração te dá alegria Prazer e razão de viver Por que pastor? Porque a oração Não é simplesmente gritar Berrar Falar A oração É contato com Deus A oração não é monólogo É diálogo A oração é entrar na presença de alguém Quando você ora Você entra na presença de Deus E Deus cura E Deus liberta Deus transforma Deus penetra no âmago do seu ser Deus pega o seu coração E cura todo trauma Toda ferida Deus tira a química do seu sangue Deus dá vida a seus ossos Deus te cura durante a oração Se você acha que uma pílula é eficaz Se você acha que uma injeção é eficaz Se você acha que um tratamento terapêutico Psicológico é eficaz Você ainda não experimentou O poder da oração A eficácia de se passar Tempos e tempos Na presença de Deus A oração É ter contato com Deus Quando você ora Deus vem até você E Ele se entrelaça Se une Se unifica com você Você é um ser humano Com pecado Doença Ira Dor Trauma Cheio de problema Deus é um ser perfeito Bom Justo Santo Quando Ele se une a você Não é a sua maldade que é transferida para Ele Os atributos morais dEle A saúde A justiça O amor à paz dEle São transferidos a você Todo mal que está em você é tirado Toda agonia cessa Toda dependência química tem que sair Toda depressão é tirada Porque você está tendo contato com a natureza divina de Deus Esse abraz O que é esse abraço? O que é isso? Amor a paz Amor a paz Amor a paz O que é isso? Amor a paz Obrigado.